Que vidinha simples, que vidinha boa É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa Que vidinha simples, essa que eu levo Vivendo no mato, caipira de fato, feliz eu nego Cedo eu me levanto, olho pro canto, rezo pro santo, agradeço a Deus Chamo a mulher, faço um café, faço um trafo, menos filhos meus Saio pro terreiro, enrolo um país Amém 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 Amém